Bom dia, meu povo! Gente, vocês não sabem, eu tava muito bem ali conversando com o pessoal ali, eu disse que... Aí, João, meu diretor passa... Por isso já são 11h16. Tá, tá certo. Hein? Você correndo lá? Ô, meu Deus do céu, no dia que eu me arrumo cedo, que eu tô pronta, que eu tô linda, eu acho que eu tô no tempo aí pra conversar, olha isso. Nosso programa tá no ar, tô chegando! Hoje a gente fala sobre aleitamento materno, agosto dourado, viu, gente? A gente fala também sobre os brasileiros que estão aí se casando cada vez mais tarde. Você é desse time? Vamos saber! E tem uma reportagem sobre a importância da música no ensino da garotada. Pois é, musicalidade é importante. E, claro, tem a sua participação no Segredo do Baú! Hoje tem Dica Nova, hein? Segunda-feira, sempre tem Dica Nova. Vem com a gente, que o nosso Tudo de Bom está começando. Eu tenho um recado pra você. Ó o Baú tá aí olhando pra você. É o nosso Baú do Tudo de Bom 991... Eita, 99... Qual o telefone? 9... Ah, esse! 994-19-13-22, 994-19-13-22. É pra sacudir a sua semana! Tá começando o nosso Tudo de Bom! Vamos daquele jeito? Antes eu tenho um recado pra... Eu tenho um recado, diretor? Eu vou pro intervalo. Vou pro intervalo e volto já, não sai daí. De volta com o nosso Tudo de Bom! Pra você que está nos assistindo, vai aí, ó, cadastrando. Temos o nosso YouTube da TV Ponta Negra. Você pode assistir a sua programação aqui pelo celular. Você pode assistir a gente no YouTube. Eu tô passando aí a foto pra você do nosso YouTube. Acesse o YouTube. Você pode assistir a gente também pelo Facebook. Estamos online também, ao vivasso, pra você no Facebook da TV Ponta Negra. Também tá passando aí. Sabe onde você pode também assistir a gente? No Instagram. No Instagram da TV Ponta Negra, RN. Arroba TV Ponta Negra, RN. Você assiste a gente no Instagram. E pronto! Já tá valendo! Você pode assistir, pode fazer tudo. Daqui a pouquinho eu vou mandar um recado. Vou mandar um beijo pra todos vocês que estão aí curtindo a gente online, tá bom? O diretor, tá na hora da participação do baú, mas antes de... Chega, eu ia dizer, antes de ligar o baú, que era a dica. Mas já vou atender logo a ligação. Alô, bom dia! Alô? Bom dia! Alô, Pri! Com quem eu falo? Aqui é a Vitória, Pri! Oi, Vi! Tudo bom, Vitória? Você tá falando de onde? Fala com Vitória. Você tá onde? Eu sou de Felipe Camarão. Felipe Camarão. Não, a galera de Felipe Camarão sempre participa com a gente. É uma alegria, Felipe Camarão, sempre aqui com a gente, nosso de bom, valendo 200 reais antes de você dar o seu palpite. Eu quero que o meu diretor, hoje é segunda-feira, a gente só sabe, Vitória, até agora, que esse objeto tem a ver com o mundo do circo. E agora o diretor vai dar mais uma dica pra gente pra facilitar a nossa vida ou atrapalhar, né? Diretor, bom dia! Bom dia, Pri! Qual é a dica de hoje, diretor? A dica de hoje é que esse objeto não cabe no baú. Não cabe aqui? Não. Não vai aqui, não? Vai, não. Então tá, Vitória, não cabe no baú. Então, se é o mundo do circo, menina, é gigante, hein? O mundo do circo é gigante, não cabe no baú. O que que você acha que tem, Vitória, valendo 200 reais no Pix pra você? O que tem no baú, eu acho que é a bilheteria. A bilheteria? Sim. Diretor, a bilheteria do circo tá aqui no nosso baú, diretor? Ela não cabe, né, Pri? Não cabe? A bilheteria não cabe aqui porque a bilheteria é muito gigante. Será que cabe no nosso baú? Não tem bilheteria, Pri. Poxa! Vi! Ou não, Vitória. Não tem baú. Mas olha, tem um beijo grande que eu vou mandar pra você. Quer mandar recado pra quem, Vitória? Tem um belezinho, gente. Pra todo mundo que tá assistindo, né? O de bom e fica concorrendo. Obrigada, meu amor. Beijo grande, Vi! Obrigada. Participem, gente. Não deixem de participar. É só mandar a hashtag baú pro nosso número 994191322, viu? 994191322. E olha só, deixa eu falar aí pra vocês. Os brasileiros estão se casando cada vez mais tarde. A média de idade, né, de quem sobe ao altar agora é de 35 anos para os homens e de 33 anos para as mulheres. Vamos começar pelo final feliz. Faz poucos meses que Roberta, cantora e Júnior, produtor musical, disseram sim. Ela aos 36, ele aos 31 anos. Vocês acham que demoraram? Eu acho que a gente deve casar quando realmente encontra aquele amor verdadeiro que você não tem dúvida. Fala, cara, eu amo muito ela, então eu faço o que for preciso. Eu caso, o que precisar fazer, eu vou fazer, porque eu amo. A maturidade te dá mais certeza daquilo que você quer pra sua vida. Chato era ter que aguentar as cobranças dos amigos, dos pais. Aqueles comentários, né, do pai e da mãe, do tipo, vocês não vão sair nunca, é isso? Eu vou ter que sempre criar vocês aqui. Ou então, é... Nossa, Roberta, realmente, deve ser muito difícil, hein? Não achou ninguém, caramba. Qual que é o seu problema, né? E ainda tem aquele vai ficar pra titia, hein? Tão ouvido pelas mulheres, como se casar fosse uma obrigação. E como se houvesse idade certa pra isso. Mas é fato, tem aumentado a idade com que mulheres e homens têm subido ao altar, ou então procurado cartório. Compare as mudanças no intervalo de uma década. A média entre as mulheres, que era de 29 anos, passou para 33. Entre os homens, passou de 32 para 35. Agora, vamos separar os números em alguns estados. No Tocantins, eles se casam mais tarde, aos 37 anos. Três a mais do que em 2012. Entre as mulheres, as gaúchas e as piauienses são as que mais esperam para dar esse passo. Respectivamente, quatro e três anos além do que há uma década. As cariocas e as paulistas vêm logo depois. Pelas histórias, as pessoas preferem se organizar financeiramente, alcançar objetivos profissionais, pra então concluir nessa etapa da vida pessoal também do casamento. Um casamento civil custa em torno de 400 reais e o processo atualmente é bem mais rápido. Após a entrega dos documentos e a assinatura das testemunhas, em cinco dias os noivos já podem trocar alianças. O que tem acontecido bastante, ainda mais depois dos tempos mais difíceis da pandemia. A gente tem uma demanda reprimida, né? Muitas pessoas procurando, então agora pra concluir esse sonho, né? Nós realizamos 100 casamentos por mês no cartório, mais ou menos. No final do mês, será a vez da Ariana e do William. Eu pensava em casar com uns 25, 26 anos, mas as coisas foram acontecendo e, enfim, hoje eu vou casar com 32 e logo em seguida completo 33. Os últimos dois anos serviram para organizar a festa, sem pressa. Ele tem uma mordomia, assim, na casa dos pais. Os pais facilitam bastante as coisas pra ele, né? Lógico que na minha casa também eu tenho isso. É, acabou a moleza. Mas além das tarefas, vão poder dividir as dores e as alegrias. Inspirem-se na Roberta e no Júnior. Tanta sintonia, prova que vale a pena. Que amor do fundo do meu coração, eu juro. Que maravilha! Pois é, a galera tá casando mais tarde, tá aproveitando mais a vida, né? Por falar em aproveitar a vida, que tal você aproveitar bastante o seu momento mágico da amamentação? Porque nós estamos no mês de agosto e a gente celebra o agosto dourado, que é o mês que reforça a importância do aleitamento materno pras mães e, principalmente, pros nossos bebês. E a cor dourada foi escolhida pra demonstrar aí o ouro, que é o leite materno, né? E pra falar um pouco mais sobre a amamentação, eu vou conversar agora com a enfermeira obstetra e especialista em amamentação, Monalisa Soares. Bom dia, Monalisa. Um prazer em recebê-la. Bom dia. Bom dia, telespectadores. Monalisa veio preparada aqui, montada pra ensinar a gente. Primeira coisa, Monalisa, eu tava conversando aqui com ela, gente, nos bastidores, e tava falando como a mente da gente, às vezes, ajuda e atrapalha, né? Porque o meu primeiro filho, quando eu fui ter o Pedro, que na maternidade, quando botou o complementozinho lá na época, ele meio que vomitou, não deu certo, aí disseram, Olha, agora é só com você. Ele vai ter que limpar só o seu leite. Aquilo eu fiquei tão nervosa que eu não tinha leite. Então, assim, a cabeça da mulher tem que estar muito calma, muito relaxada, né, Monalisa? Com certeza, né? A amamentação tem tanto a questão hormonal como a questão do estímulo do bebê, né, com a questão neurológica, mas também a questão emocional, é muito importante. Que a liberação dos hormônios da amamentação estão totalmente ligadas a essas emoções. Então, positivas vai ajudar a liberar. Negativos bloqueia, né? Verdade. Por isso é importante empoderar as mulheres, pra que elas conheçam todos os sinais de que as coisas estão indo bem ou não, e não criarem coisas nas suas cabeças, né, de que, ah, eu não tenho, eu não posso, eu não vou conseguir. Por isso é importante a importância de um apoio profissional e da rede de apoio. E aí, eu quero usar e abusar de você bastante, porque você tá aqui, eu sei o quanto as meninas que estão aí pra ter bebê, a dificuldade que elas têm. E eu tô vendo que você já veio preparada aqui com as suas mamas aí, cheia de leite, pra ensinar a gente, como é que a gente deve posicionar o bebê? Como é que a gente deve fazer pra eles mamarem direitinho? Certo. Mãe e bebê vão encontrar a melhor posição, né? Então, assim, às vezes uma posição é melhor pra uma dupla, outra melhor pra outra, mas geralmente a gente começa pela posição tradicional. Então, a gente vai pegar o bebê, sempre coloca aqui o bracinho pra trás, ou junto ao corpinho dele, tá? A mãozinha do bebê sempre fica ali pra baixo, né? Tem bebê que não gosta muito, aí a gente só coloca aqui bem próximo ao corpo dele, tá? Como se a gente estivesse abraçando a mãe, né? Isso. O bebezinho, a cabeça do bebê, então muitas pessoas orientam, que antigamente se orientava assim, que era pra colocar na dobra do cotovelo. Porém, quando a gente coloca na dobra e o bebê vai mamar, ele fica com o nariz sufocando e a gente precisa estar livrando, sem contar que a língua dele não se posiciona da forma que deveria, que ele poderia estirar e mais leite. Então, a gente coloca no antebraço, o bebê reto, de frente pra mãe, tá certo? Aí aqui, ó, todo apoiado, se tiver uma almofada de amamentação, um travesseiro... A gente já ajuda aqui, ó. Já ajuda, porque isso aqui cansa, né? A mãe vai arriando o braço e o bebê vai saindo da posição correta. A gente vai ficando com dor aqui na cervical, né? A gente fica fazendo a força. Isso. Aí a gente coloca, a gente toca o mamilo no lábio superior do bebê, e aí, por reflexo, ele vai abrir a boca e abocanhar e a gente pega o peito em forma de C e introduz o máximo que puder. Então, assim, é importante que o bebê não abocanhe só o mamilo, mas boa parte da areola. O que faz as fissuras mamilares e a dor é quando ele pega só o mamilo. Gente, a gente sofre demais quando esse menino pega... Quando o bebê pega só esse mamilo aqui... Pedrinho, dá um close aqui, Pedrinho. Quando o bebê pega só isso aqui, mães, vocês vão na lua e voltam. O que tem que pegar é isso aqui inteiro, né? Então, você, às vezes, até orientava a gente de abrir a boquinha do bebê, né? Pra você fazer o bebê pegar isso aqui inteiro. Cadê? Eu tô nessa câmera. O bebê tem que pegar isso aqui inteiro, não é só o mamilo. O bebê tem que botar a boca nessa parte toda pra que ele, né? Porque as glândulas estão por aqui, não é isso, mulher? Isso, exatamente. Pra que ele vá fazendo um movimento e vai saindo leite. E é como você falou, alguns bebês não abrem bem a boca e a gente precisa fazer uma pinça, como você tava fazendo, pra poder introduzir o máximo possível na boca dele. Na minha época, eu ainda abria a boca do meu, viu? Botava o marido pra ajudar. Isso, dá uma puxadinha no queixo. Puxava o câncer e botava pra ajudar. Isso, e é bem mais confortável. E quando ele não pega bem, tanto machuca a mãe, como também ele extrai pouco leite. Fica insatisfeito, perde peso, né? Com o decorrer dos dias. Monalisa, e quando é que a gente precisa, quando é que as mães precisam se preparar pra amamentação? Isso, as mães falam muito em preparo pra amamentação na gestação. Ah, passar pomada, banho de sol, nada disso tem comprovação científica. A única comprovação que existe é em relação à informação. Então, desde a gestação, elas se informarem, porque infelizmente, às vezes acontecem orientações equivocadas de alguns profissionais, até às vezes na maternidade, e quando ela já estudou sobre aquilo, se preparou na gestação, ela consegue lidar com a pressão do leite artificial, com a pressão do que ah, não tá dando certo, ah, você tem pouco leite. O colostro, que é o leite inicial, ele realmente tem um volume muito pequeno, porque é o que o bebê precisa naquele momento. E vai aumentando à medida que a necessidade dele aumenta, porque a natureza é perfeita. E olha só, você que tá nos assistindo, que tá pra ter bebê, ou você acabou de ter bebê, tá com leite em excesso, tá sobrando, tá guardando, doa, gente. O banco de leite tá precisando, né, Mona Lisa? É frasco de vidro com tampa de plástico, não é? Pra doação, a gente pode estar usando de Nescafé, Melcaro, que é isso que a gente tem em casa, não pode ser a tampa metálica. Tem que ser de plástico, né? De plástico, porque o metal libera íons, não dá certo pro leite. E aí faz a doação, tem o banco de leite da Maternidade, Escola Januário 5, o banco de leite do Hospital da Polícia, tem o de Parnabirim e tem também o do Hospital Santa Catarina. E olha, até tava conversando com a Mona Lisa, porque eu tenho lá em casa uns três potes desse do café, do Nescafé, e aí eu falei, avô, já vou doar pra vocês, porque eu lembro demais, eu doava uns dois potes daquele e tem crianças que tomam um ml, dois ml, eles estão na UTI, um ml, já pensou o que é um ml pra você? Mas pra uma criança é vida, né, é ouro, como a gente falou. Principalmente crianças pramaturas, né, que são extremamente frágeis. E como é que a gente pode armazenar esse leite? O leite, ele pode ficar 12 horas na geladeira, líquido, ou 15 dias no congelador. Pra doação de leite, a gente pede que em torno de 10 dias avise ao banco de leite, porque ele manda pegar na casa, certo? Pra poder ele ter o tempo de pasteurizar. Certo. Então, não precisa ser só uma ordenha, eu posso ordenhar 20 ml agora, daqui a pouco eu tenho mais 30 ml já, coloco aqui, volta pro congelador, depois tenho mais 30, coloco mais... Até porque, Monalisa, tem mães que falam assim, ah, mas eu vou pegar, vou tirar o meu leite e vou deixar pro meu bebê sem. A gente tá o tempo inteiro produzindo, né? Exatamente. Quanto mais eu retirar, mais leite eu vou produzir. Meu organismo vai entender que eu preciso de mais leite. Então, assim, é equivocada essa história de estar, ah, vou guardar o leite na mão porque vai voltar pro meu bebê. Não, se você tá sentindo excesso, é só tem uma forma de você se proteger do engujitamento mamário, né? Que pode fazer mais leite. Fica doído, gente, fica muito doído. Olha, quando eu fazia, que eu doava, chega, dava um alívio, assim, porque quando você fica muito tempo, mais de 4, 5 horas com leite, o bebê às vezes dorme, né? Fica, como a gente fala, tudo pedrado, dói demais. Exatamente. E aí, essa doação dá uma liberada no peito, né? O frasco não deve ser colocado até a boca, dois dedinhos pra baixo, porque quando congela ela pode quebrar o frasco. Uma coisa também que eu posso estar amamentando o meu bebê e tá usando um coletor de leite materno, não é a bomba, a bomba elétrica nem manual. Eu coloco esse coletor aqui no meu peito, ele vai por vácuo, vai ficar, eu não vou precisar ficar segurando, ele vai ficar lá. E aí eu vou amamentar, eu vou amamentar e o meu reflexo de ejeção tá aqui pro bebê e vai pingar aqui. Então, todo esse leitinho eu já posso aproveitar. É porque vaza, né? Quando tá um aqui, o outro vai vazando, gente. Normal. Como você falou, é ouro líquido, toda gota vale e é importante. Então, assim, as gotinhas que eu tiver aqui eu guardo pro meu bebê pra complementar em outro momento ou pra doação, não perco nada, porque melhor do que tá na fralda molhada, lixar com ele. Monalisa. Aqui é pra fissuras mamilares, quando a gente tá com o bico dolorido, você lembra? Quando coloca o sutiã. Machuca tudo, dói demais. Tudo, e aí a rosquinha ela vai impedir que machuque e vai ajudar a cicatrizar mais rápido porque não vai ficar nesse contato com o sutiã. É importante vocês pegarem ajuda, viu? Monalisa, qual o Instagram que alguém queira entrar em contato com você? Maternel Underline. Você até me mandou aqui um presentinho, né, gente? Vou até abrir aqui pra mostrar. Maternel, do jeito que você tá vendo ali, né? Ai, que lindo. O que que é isso aqui? Deixa eu mostrar aqui, ó. A mãe tá off, tá dormindo. E aqui são esses, esses, essas conchinhas. As rosquinhas de amamentação. Legal. E aqui é uma brincadeirinha aí, você comeu, comeu doce para dar leite? Ah! A gente, nossa, eu comia demais. Gente, quem nunca, né? Eu comia, era, era, era mel, mel de engenho com coisa, era pra comer doce, né? Funciona psicologicamente, funciona porque a gente bebe mais água. Verdade. Então, dá tudo certo no final. Muito obrigada. E assim, quem não tiver condição, realmente, de chamar uma consultoria em casa, uma consultoria pra ser atendida no seu conforto do lar, mas muitas pessoas não, não podem. E aí pode tá procurando qualquer desses bancos de leite, porque eu falei que o banco de leite não é só pra doação de leite, como a maioria das pessoas acham, né? O banco de leite, ele é também pra apoiar a amamentação. Ótimo. Procura januário cico. Então, essas pessoas podem procurar januário cico, hospital da polícia, o banco de leite de Pernamirim, o banco de leite do Hospital Santa Catarina. O importante é que todo mundo tá mamando, né? Todo mundo mamando e feliz. E dando aquela gofada que a gente gosta, né? Que coisa linda. Obrigada, Mona Lisa. Gente, agora a gente vai girar e ficar bem informado com os destaques do dia. Lídia Passos ficou com vontade de ter mais um, Lídia? Não. Passou, passou, né? Passou. A gente acha tão bonitinho, tão fofinho, cuida dos outros, né? Vai lá, cheira bem muito, depois devolve pra mãe. A verdade. Passou rapidinho também. Aí quando eu lembro da época da amamentação, eu digo, ai, como era bom amamentar, mas passou, né? Aquele cheirinho de leite também passou. Aquele cheirinho de bebê é a coisa mais gostosa do mundo, né? Mas hoje em dia a gente tá na outra fase, né? Já tem gente que ainda tenta, né, Priscila? Depois de um tempo já tem outro bebê também, de muito tempo. Não, o meu já passou, já tá com 13 anos, agora é só dar muito cheiro nas sobrinhas. Não, Priscila, pelo amor de Deus, cedo demais. Lídia, quais são as notícias pra gente, amiga? Vamos lá. Começando, falando aí de mais uma explosão a cofre, viu? De posto de combustíveis. Dessa vez aconteceu no bairro Planalto, aqui em Natal. Veja só. Tão logo os bandidos venderam o vigilante que estava de serviço, vieram direto aqui pra esta sala, onde ficava justamente o cofre. Nesse ponto, onde há um buraco, era onde ele ficava chumbado em uma estrutura de concreto e ferro, bem reforçada, mas que não resistiu ao impacto da explosão. Olha só como ficou o teto, as laterais aqui também do prédio. É, e também teve explosão em um posto da cidade de Sítio Novo. No Patrulha, você confere a matéria completa, porque eles atiraram também contra a delegacia. Foi bastante violento o negócio por lá, tá? E quatro pessoas foram baleadas durante uma festa em Grossos. O evento ocorria de maneira ordeira, na praia de Pernambuquinho. Centenas de pessoas participavam da festa, conhecida como Luau das Cores. Uma banda se apresentava quando um homem armado foi abordado pela equipe de segurança. Ele se negou a entregar a arma e, em seguida, atirou, atingindo as quatro pessoas. Houve correria e pânico em meio à multidão. A reportagem completa já já. E o empresário foi perseguido e morto, perto da cidade de Baraúna. Ele trafegava na própria caminhonete, na estrada que dá acesso ao sítio Sumidouro, no município de Baraúna, distante 325 quilômetros de Natal. Onde possuía uma propriedade. De acordo com investigações iniciais, ainda era madrugada deste sábado, quando o veículo do empresário foi interceptado. E um criminoso, de posse de uma escopeta calibre 12, atirou. E um adolescente de 17 anos foi encontrado morto a tiros em Macaíba. De acordo com as apurações iniciais, e segundo o depoimento do pai de Janderson, o jovem teria sido morto por homens que chegaram na casa dele, na madrugada deste sábado, no bairro Guarapes, armados e vestidos com roupas pretas. Em seguida, rapitaram a vítima. No início da manhã, o adolescente foi encontrado sem vida e o corpo crivado de balas. Uma mulher teve o carro roubado no bairro do Bom Pastora, aqui em Natal, e uma câmera de vigilância registrou o crime. A mulher ainda consegue retirar algumas sacolas que estavam dentro do veículo. A vítima contou que estava voltando da praia, onde tinha passado o fim de semana. Após o assalto, ela ficou desolada no meio da rua, e pediu ajuda na casa da irmã, que fica a poucos metros dali. Sem se identificar, a motorista contou como tudo aconteceu. E a polícia prendeu suspeitos de ter realizado uma arrastão hoje cedo a uma casa em Imaús. Um fato de material apreendido, como celulares, joias, facas, kit para churrasco, dinheiro, vinhos, um secador de cabelos, bolsas, roupas, liquidificador, cartões de crédito, relógios e a arma utilizada no roubo. Tudo isso foi colocado nesse carro da vítima e roubado de uma casa em Imaús na manhã dessa segunda-feira. Aí, Priscila, por enquanto é só, mas daqui a pouquinho eu estou de volta com mais notícias, reportagens completas, né, aí no Patrulha da Cidade, tá bom? Obrigada, Lídia, beijo grande, até mais tarde. Adoro esse banzinho. Gente, está na hora da sua participação. Olha o telefone tocando. Vamos embora para o nosso baú do Tudo de Bom. Alô? Alô? Com quem eu falo? É, com Rosineide. Rosineide, você está falando de onde? Lagoa Seca. Lagoa Seca. Rosineide. Rose, vou chamar de Rose, Rosineide. Minha linda, olha aí o nosso baú, olhando para você. O baú está aqui, olhando para você e dizendo assim, o que tem aqui? A gente sabe que o objeto não cabe no baú e está relacionado ao mundo do circo. O que será que tem? Trapézio. Um trapézio? Temos um trapézista com o seu trapézio aí no nosso baú? Um trapézista não, é o trapézio, né, diretor? É o trapézio, não é o trapézista. É o trapézio. Temos, diretor, um trapézio no nosso baú valendo 200 reais? Tem não, Pri? Não tem? Poxa, nada a ver. Rosineide, você está falando de onde? De Lagoa Seca. Um beijo para você, minha linda. Obrigada pela sua participação. Lagoa Seca. Um beijo grande para todos de Lagoa Seca que estão nos assistindo na audiência. Quer mandar beijo para alguém, Rose? Não. Então tá bom. Beijo grande para você. Obrigada pela sua audiência. E olha só, a música é considerada por vários especialistas como um elemento fundamental aí no desenvolvimento humano. E na infância também, viu? Ela ajuda no raciocínio, na concentração e até mesmo na capacidade de expressar sentimentos. Olha só. Com a música, eles aprendem brincando. Incentivar a capacidade sensorial das crianças através de estímulos como a música nos primeiros anos de vida é fundamental para o seu desenvolvimento. Auxiliando na fala, na capacidade de expressão e até mesmo na coordenação motora. O Márcio é professor de música há mais de 15 anos e reforça a importância das experiências musicais para os pequenos. O estímulo na vida de uma criança, a criança de berçário, é fundamental para o seu desenvolvimento. Já se entende então que a música faz parte desse desenvolvimento, com estímulos sonoros, estímulos de percepção, de contato, ritmos. Porque a criança já tem essa percepção desde o ventre da sua mamãe. Então se estende a sua vida fora da barriguinha. E esse gosto musical, esse prazer, já é colocado para eles apresentado, estimulado para um melhor desenvolvimento. Com o pai músico, o Antônio começou a ter o primeiro contato com instrumentos desde muito cedo. Ainda em casa. Hoje, aos 13 anos, é apaixonado por bateria. E já integra a banda da escola. Eu sempre cresci tendo esse incentivo, tanto de tocar bateria, como no gosto musical. E também, ele me ajudou muito a aprender o que eu sei na bateria até hoje. Além dele, muitos outros talentos por aqui começaram a desenvolver as habilidades com instrumentos ainda na infância. O Davi toca clarinete, mas também já tocou violino e piano. E tem apenas 12 anos. Já o Guilherme, de 11, é cantor e multi-instrumentista. Eu toco ukulele, piano, guitarra, violão, bateria. Eu entrei na orquestra da Marinha, que tem um projeto, né? Aí eu sempre quis tocar saxofone, mas eu só ia tocar o saxofone. Mas como eles dão instrumento para a pessoa nessa orquestra, não tinha um saxofone disposto lá. Então, eu acabei optando pelo clarinete, que não é tão diferente e o som é bastante igual. Ele tem bem essa puxada mais para o jazz e para o clássico. A banda que está retomando as atividades após a pandemia conta com seis integrantes. Jovens que desde cedo encontraram na música uma inspiração. Aprendem e compartilham todos os dias novas experiências. Está sendo muito interessante esse contato, né? Nunca tinha tocado com, além, claro, do meu pai. Aí eu estou achando muito interessante, estou gostando muito. Com a pandemia, houve uma parada, né? E voltamos, reativamos ela, fizemos o convite aqui para a escola, para os alunos que, para a banda, já tem uma forma de tocar. Já conseguem tocar, já tem um desenvolvimento com o instrumento. Fizemos essa chamada e estamos agora ensaiando, entrosando ela. Temos bateria, clarinete, temos uma lira de fanfarra, um instrumento que parece um xilofone. Temos cantores, violonistas e tem sido muito interessante, muito prazeroso. Independente se o primeiro contato da música foi em casa ou na escola, os benefícios para o desenvolvimento deles são inúmeros. E muitos acabam sonhando em fazer da música uma futura profissão. Quando crescer, eu quero ser cantor, um cantor profissional, que todos me conheçam. É o seu maior sonho? É, meu maior sonho. Meu sonho é ser astronauta. E eu posso, um dos meus projetos é entrar na aeronáutica como músico. Porque nas Forças Amarradas tem uma área de músico pra, por exemplo, quando tiver passeatas, pra quando tiver apresentações, o músico vai estar lá pra tocar. Que lindo! São muito talentosos, né? Essas crianças são demais. Parabéns! A música transforma, né? A música é incrível. E olha, hoje, dia 8 de agosto, é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Colesterol. A data é criada pra conscientização e prevenção de doenças cardiovasculares. Primeira causa de mortalidade no Brasil. 4 em cada 10 brasileiros tem o colesterol alto, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas você, sabe o que isso significa? O colesterol, na verdade, é uma molécula no sangue que ela transporta a gordura, certo? Além da parte do triglicerídeo, é importante que a gente também avalie o colesterol. O colesterol, ele tem vários componentes. O mais popularmente, na verdade, o que a gente mais conhece é o colesterol total. Mas não é só ele que a gente vai avaliar. A gente vai avaliar o colesterol total, sim, mas além dele, as suas subpartes. Subpartes, que é o HDL, que é o famoso colesterol bom, e o LDL, que é o famoso colesterol ruim. Temos o VLDL também, mas os principais são esses dois. Uma doença de alto risco que é a primeira causa de morte no mundo. O colesterol alto, ele está ligado às principais doenças que levam à mortalidade. Que é o que? O infarto, o AVC, doenças arteriais obstrutivas periféricas. E isso, quando a gente soma o colesterol alto a outros fatores de risco, como tabagismo, obesidade, hipertensão, diabetes, dentre outros, acabam aumentando mais ainda esse risco. Aos 28 anos, o Caio, que hoje é professor de educação física, conhece bem os sintomas e todos os danos causados pela doença. Hipertenso desde os 14, pré-diabético, chegou a pesar 103 quilos. O excesso de gordura nos vasos sanguíneos trouxe inúmeros prejuízos à sua saúde. Foi uma época bastante conturbada na minha vida. Tanto da parte do colesterol, a parte da hipertensão, a parte das hérnias de disco que eu possuo na coluna, o tumor na cervical. Foram coisas que agravou bastante na minha vida e realmente eu pensei que isso tudo iria acabar, que minha vida iria acabar por conta disso. Foram várias coisas, uma atrás da outra e teve um momento na minha vida que eu, poxa, eu estou novo sofrendo com isso tudo, mas graças a Deus, pede no chão, vi que eu precisava de ajuda, procurei os especialistas e daí em diante eu tive que ter um acompanhamento. Em 2020, somente nos primeiros quatro meses, o Brasil registrou cerca de 104 mil mortes em decorrência de alguma doença cardiovascular. E para conscientizar a população, principalmente em relação à prevenção, o dia 8 de agosto é o dia de combate ao colesterol. Uma doença que pode ser evitada com hábitos de vida saudáveis, incluindo uma alimentação rica em nutrientes. Se você consegue inserir grãos na sua alimentação, como aveia, semente de chia, gergelim, você está garantindo aí que esses níveis estejam equilibrados. E não somente isso, consumir alimentos também ricos em ômega 3, que são alimentos que vão ajudar a aumentar o colesterol bom, também é uma boa dica nutricional. A prática da atividade física junto com a boa alimentação pode ser um aliado na prevenção e até mesmo no tratamento desta doença. Além disso, outros fatores também são fundamentais, como a diminuição do consumo de bebidas alcoólicas e uso de cigarro. A gente procura falar para o paciente para ter hábitos saudáveis, certo? No dia a dia. Não é que nunca mais eu vou poder comer meu hambúrguer, nunca mais eu vou poder comer minha massa. Não, não é isso. Mas procurar, de certa forma, aumentar o número de consumo de vegetais, que eles vão melhorar essa absorção do colesterol bom e vão facilitar a eliminação do colesterol ruim, digamos assim. Além disso, procurar fazer atividade física, evitar tabagismo, procurar perder peso, evitar o sobrepeso. E dessa forma a gente consegue fazer o controle do colesterol nessas medidas mais externas. Eu fiquei impactada com essa informação. Eu não sabia dessa questão de colesterol, de tudo, mas depois de um tempo que eu fui estudando, olhando, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa saúde, viu? E atenção, você que manda muito bem nos doces e não tem curso superior em gastronomia, estão abertas as inscrições para o Desafio dos Confeiteiros. Quinta temporada, viu? Promete muita doçura e provas deliciosas. Para participar é muito fácil. Aponte a câmera agora do seu celular para este, para este aqui, que está aqui. Eu passo aqui embaixo na sua telinha ou pontanegranews.com.br. E aí você procura o banner, faz a sua inscrição, é simples. Quero ver você no Desafio dos Confeiteiros, viu? Vou ficando por aqui, o nosso de bom vai chegando ao fim. E agora eu vou direto com o nosso repórter Sérgio Costa, que está agora aí, está ao vivo com a gente aí. Bom dia, Sérgio Costa, que vai falar sobre a explosão de mais um posto de gasolina. Vai com você, Sérgio!